...tem essas abraçadeiras, né? Que eu deixo ela colocada já, né? Tipo, tá engatilhada aqui, né? Eu deixo ela na posição, fica assim durante um ano, né? Eu dou uma arrumada nela pra não ficar tão feia assim. Ok, já tá com a presilha aqui, depois só botar a máquina, puxar e travar. Porque se eu puxo essa abraçadeira agora, esse bambu vai perder diâmetro. E aí eu não tenho essa abraçadeira, não serve pra nada, né? É verdade, né? Eu gastei material, perdi material e não tenho eficiência, né? Passou o tempo, material... E aí ano que vem, tipo, eu venho e aperto ela e aí fica perfeito, assim, né? Tipo, tem que ser desse jeito, assim, né? Porque eu já apertei antes e vi que não funcionava, né? Então eu opto por fazer dessa maneira, né? Deixo duas abraçadeiras, né? Vou deixando geralmente nas pontas também pra essa estratégia, assim, né? Muito legal, meu irmão.